A Mercedes-Benz Truck faz a estreia Mundial do IETROS, o primeiro caminhão elétrico movido a bateria para transporte pesado. A Mercedes-Benz Truck celebrou a estreia Mundial do Caminhão IETROS, elétrico movido a bateria para transporte pesado em serviços de distribuição. A empresa anunciou uma nova era com o lançamento do primeiro caminhão elétrico de produção em série que leva a estrela. No coração tecnológico do IETROS está a unidade de propulsão com dois motores elétricos integrados e uma transmissão de duas marchas. Ambos os motores proporcionam conforto de condução e grande dinâmica do veículo, enquanto a proporção elétrica silenciosa e livre de emissões faz com que o caminhão também possa ser usado para entregas noturnas. Ele também pode entrar em cintros urbanos que tenham restrição de circulação de veículos a diesel. Dependendo da versão, o IETROS utiliza três ou quatro baterias, cada uma com uma capacidade de cerca de 105 kWh. Graças a uma capacidade máxima de 420 kWh, uma autonomia de até 400 km é possível. Com uma capacidade de carga de 160 kWh, as três baterias precisam de um pouco mais de uma hora para carregar de 20% a 80% quando conectadas a uma estação de recarga normal. Assim, o IETROS está perfeitamente equipado para suas operações diárias no transporte de distribuição, quanto a disponibilidade e desempenho. Para auxiliar as transportadoras a progredir passo a passo nas mudanças para o eletromobilidade, a Mercedes-Benz Trucks incorporou o IETROS em um sistema abrangente que inclui produtos de consultoria e serviços para os clientes. O objetivo é possibilitar a melhor utilização possível do veículo, otimização dos custos totais e a criação de uma infraestrutura de recarga. Além disso, o caminhão elétrico apresenta um alto grau de digitalização e conectividade. A partir do outono europeu de 2021, o modelo de produção em série será produzido na maior fábrica de montagem de caminhões da Mercedes-Benz Trucks na Alemanha. Numa fase inicial, o modelo de produção em série do IETROS estará disponível na Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Grã-Bretanha, Dinamarca, Noruega e Suécia. No momento oportuno, outros mercados serão contemplados. Legenda Adriana Zanotto